E Krishna continuou, agora vou narrar um famoso acontecimento histórico a respeito do nascimento anterior de Draupadi. Em seu nascimento anterior, Draupadi era filha de um grande sábio chamado Medavi. Sua mãe morreu quando ela ainda era uma criança pequena e assim ela ficou sob os cuidados de seu pai. O tempo passou e ela cresceu com plena juventude. Era muito bonita, mas seu pai não estava interessado em arranjar-lhe casamento. Vendo suas amigas e seus amigos e crianças novas, ela passava todos os dias de maneira muito miserável. Nesse interim, seu pai ficou ausente do mundo material quando pronunciava o santo nome de Hari. Isso tornava sua filha ainda mais miserável. Felizmente, o grande sábio Durvassa apareceu na casa de seu pai. A menina prestou reverências e ofereceu respectivamente sua adoração. Ela ofereceu guilanda de flores, ofereceu frutas. Quando ele expressou sua satisfação com a recepção, ela começou a lamentar-se e a chorar na frente dele. Interessado, o sábio a inquiriu sob a lamentação e a menina Bramani começou a falar. Após ouvir essa súplica, Durvassa começou a considerar a condição infelizmente. O sábio a inquiriu da menina e decidiu lhe mostrar sua misericórdia. Então ele falou. Oh graciosa menina, daqui a três meses começará o mês auspicioso de Purushottama. Nesse mês sagrado, é o mais querido pelo Sr. Krishna. Apenas tomando banho sagrado nesse mês, um homem ou uma mulher pode tornar-se completamente livre de todos os pecados. Esse mês de Purushottama é o mais glorioso de todos os meses restantes, incluindo o mês de Kartika. As glórias de todos os meses não se igualam a um décimo quinto das glórias do mês de Purushottama. O mérito adquirido por uma pessoa que tome banho em um local sagrado pelo menos uma vez nesse mês, é igual ao mérito de tomar banho no sagrado rio Ganges por 12 mil anos. Ou o mérito conseguido por banhar-se no Ganges e no Godavari, quando o sol transita no signo de leão. Se você tomar banho sagrado, praticar caridade e cantar os santos nomes de Deus, Krishna, durante esse mês, todas suas misérias acabarão e você alcançará todos os tipos de perfeições. Todos os seus desejos serão cumpridos. Siga, por favor, meu conselho. Por favor, não se esqueça de adorar, muito sinceramente, o mês de Purushottama, que está se aproximando. Após ser dito essas palavras, o grande sábio Durvassa permaneceu em silêncio. Infelizmente, a jovem Brahmani não acreditou em suas palavras, ou melhor, ela tornou-se irada e começou a blasfemar. Oh, grande sábio, você está mentindo. Como poderia um mês extra, que é chamado de Malamassa, o mês imundo, ser superior aos meses como Maga, Kártika ou Vaixaka? Como posso acreditar em suas palavras, você está tentando enganar-me. Esse mês extra é tido como o mais abominável pela execução de qualquer atividade piedosa. Ouvindo essas palavras da menina, Durvassa ficou muito irritado. Seu corpo inteiro começou a queimar. Seus olhos tornaram-se vermelhos. Mas recordando a condição de desamparo da menina, ele conscientemente controlou-se. E ele falou, Oh, menina tola, eu não estou indo embora porque seu pai era meu amigo, e você está numa condição muito desamparada. Por você ser uma criança ignorante, você não pode compreender a conclusão dos chastras. Eu não estou considerando seriamente sua ofensa a mim. Mas ao mesmo tempo, eu não devo tolerar as ofensas ao mês de Purushottama. Em sua vida seguinte, você certamente colherá os resultados de suas atividades ofensivas. O grande sábio Durvassa então saiu apressadamente daquele lugar para executar o serviço ao Sr. Narayana. E Sr. Krishna disse a Arjuna, Oh infalível, quando Durvassa Muni deixou aquele lugar, a menina Bramani, que seria Draupadi na próxima vida, perdeu todas suas opulências naquele momento. Sendo ofensora ao mês de Purushottama, seu corpo começou a ficar muito feio e perdeu toda sua resplandecência corporal. Ela decidiu então adorar o Sr. Shiva, que é conhecido como Ashutosh, aquele que se satisfaz muito facilmente. Essa jovem Bramani começou então a executar grandes austeridades para obter o favore de Shiva, e permaneceu executando essas austeridades por 9 mil anos. No verão, ela sentou-se em meditação, cercada pelo fogo e o sol escaldante. Na estação do inverno, meditava sob o gelo e a água fria. Observando suas grandes austeridades, mesmo os semideuses ficaram temerosos. O Sr. Shankara apareceu diante da menina Bramani e ficou satisfeito com sua adoração e austeridades. Na presença do Sr. Shiva, toda sua fraqueza corporal desapareceu e ela tornou-se muito bonita aos olhos. Vendo o Sr. Shiva diante dela, começou a adorá-lo com sua mente, então começou a recitar belas orações para agradá-lo. Então, muito satisfeito, o Sr. Shiva disse, ó executora de austeridades, toda boa fortuna a você. Agora, por favor, me peça alguma bênção. Que estou satisfeito contigo, eu lhe considerei o que você deseja. Ouvindo essas palavras da boca do Sr. Shiva, a menina disse, ó amigo dos pobres, você está satisfeito comigo? Então, por favor, me dê um esposo. Repetidamente dizendo as mesmas palavras, me dá um esposo, me dê um esposo, me dê um esposo, me dê um esposo. E a menina falou isso por cinco vezes. Então, o Sr. Shiva respondeu, como queira, como você pediu cinco vezes, então lhe darei cinco bons esposos. Ouvindo essas palavras do Sr. Shiva, a menina ficou envergonhada. E ela então disse, ó senhor, ouvi dizer que é abominável para uma menina ter cinco maridos. Por favor, retire suas palavras. E o Sr. Shiva falou, então, com um tom muito grave. Isso é impossível para mim. O que você pediu, será concedido. Você terá cinco maridos em sua próxima vida. Antes, você ofendeu o mês de Purushotama. E não seguiu o amável conselho do sábio Durvasa. Ó menina Bramana, não há diferença entre a pessoa de Durvasa e eu mesmo. Todos os semideuses, incluindo o Sr. Bramá e os grandes santos, inclusive Narada, adoramos o mês de Purushotama. Tudo isso de acordo com a ordem do Sr. Krishna. O mês de Purushotama consegue dar boa fortuna nessa vida e faz com que a pessoa retorne a Goloka Vindavana, ao mundo espiritual. Sendo ofensora do mês sagrado de Purushotama, você terá cinco maridos na sua próxima vida. A menina tornou-se bastante arrependida, mas o Sr. Shiva desapareceu imediatamente daquele local. Após a partida do Sr. Shiva, a jovem Bramani tornou-se muito melancólica e apreensiva sobre sua vida futura. Dessa forma, após cinco dias, a menina deixou seu corpo pelo arranjo da providência. E o Sr. Krishna então disse, Ó Arjuna, nesse interim, o grande rei Drupada havia executado um grande sacrifício e esta jovem Bramani teve seu novo nascimento. Apareceu como filha do rei Drupada, Ó Arjuna. A mesma filha de Medavirishi, tornou-se agora famosa no mundo como Draupadi. Ela não é outra senão a sua atual esposa. Porque ela blasfemou o mês de Purushotama na sua vida anterior, ela foi insultada por Dushashama. Na frente da assembleia inteira de Kuros. E na presença de todos os maridos Pandavas. Felizmente, ela lembrou-se de mim e pediu abrigo. Perdoando ela de todas as ofensas, eu a protegi desta abominável situação e protegi das mãos de Dushashama. Ó queridos irmãos Pandavas, por favor, não se esqueçam de adorar o mês de Purushotama que se aproxima. Uma pessoa que blasfema o mês de Purushotama nunca alcança boa fortuna. Esse mês de Purushotama é plenamente poderoso para cumprir todos os desejos e remover todas as misérias. Agora, seus 14 anos de exílio na floresta estão para terminar. Por favor, adore o mês de Purushotama sinceramente, para que este o conceda toda a sua boa fortuna. Dessa forma, consolando amavelmente os Pandavas, o Sr. Krishna saiu então daquele local indo para Dwaraka. Após algum tempo, quando o mês de Purushotama chegou, Maharaja Yudhishtira lembrou seus irmãos mais novos e sua esposa Draupadi das palavras e recomendações do Sr. Krishna. E todos seguiram as instruções dele. Adoraram o mês de Purushotama de várias maneiras durante todo o tempo. Como recompensa, eles conseguiram resgatar o seu reino e puderam desfrutar de uma vida feliz. Todos se tornaram ao Supremo pela graça de Krishna. Uma pessoa inteligente deve empenhar-se em ouvir os passatempos de Krishna com a alma pura. Dessa forma, ele deve meditar em Krishna e discutir os seus passatempos transcendentais com outros devotos. Ele deve esclarecer a opinião de que o Sr. Krishna descansa dentro de seu coração. Se for Grihasta, deve executar todos os deveres do lar de maneira sincera e pacífica. Se não, ele não deve cometer violência contra outras pessoas. Deve ser misericordioso com todas as pessoas santas e também com os pobres. Deve dar proteção aos animais. Deve ser sincero e seguir todos os princípios importantes. Suta Goswami, então, continuou a relatar como o Sr. Narayna e Narada disseram ao Brahmanos. O grande sábio Narada Muni ficou muito satisfeito ao ouvir Narayna sobre esse mês de Purushitama e prestou reverências humildes a ele. E começou a falar. Esse mês de Purushitama é o melhor dos meses. É o melhor de todos os tipos de vata, de votos. E o melhor do que qualquer austeridade. Ainda que alguém ouça atentamente as glórias do mês de Purushitama fielmente, realiza serviço devocional ao Sr. Supremo Purushitama. Todas as suas ações pecaminosas serão anuladas imediatamente. Quem executa votos nesse mês e adora o Sr. Supremo corretamente, conseguirá o mérito ilimitado e alcançará o mundo espiritual. Então Narada disse ao Sr. Narayna, ó senhor, agora eu estou completamente satisfeito. Meu coração e minha mente estão completamente satisfeitos. Todas as glórias a ti. Assim, após ter explicado essas glórias do mês de Purushitama, Shilasuta Goswami pediu permissão à Assembleia de Sábios para considerem a licença de banhar-se no Rio Ganjas. E também para executarem seus deveres regulares. Eles concordaram, agradecidos, então ele prestou reverências humildes e foi para o Ganjas. Esse mês de Purushitama é o mais sagrado. E essa história é bem antiga.